Qual é a gatinha que vem ralar comigo aqui no palco, hein? É você? Então vem! Vem cantar com forró, mas triste com leite! Maria tá peneirando Comem massa de mandioca E aí vocês? Comem massa de mandioca Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca Ta-ta-tapioca 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 Jogando as luzes! Maria tá peneirando Comem massa de mandioca Maria tá peneirando Comem massa de mandioca Quem se casa com Maria Eu quero sentir agora a galera comigo! Só vai começar... Maria tá peneirando Comem massa de mandioca Maria tá peneirando Vem massa de mandioca Vem massa de mandioca Quem se casa com Maria Eu quero sentir agora a galera comigo! Só vai começar em越ando Maria tá peneirando Vem massa de mandioca 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 Peneira, peneira... Peneira, peneira... Peneira, peneira... Peneira, peneira... Peneira, peneira... A América, a América, a Itrapia... Peneira, peneira... Peneira, peneira... Peneira, pega os rostos, não tem um pra peneira... E hoje, eu quero mostrar a comida assim! Marinhada, penarado Com uma sede e madioca Marinhada, penarado Com uma sede e madioca Que te cansa com Maria Só vai com a selva Marinhada, penarado Marinhada, penarado Marinhada, penarado Com uma sede e madioca Pra fazer beijo de raça Pra gente se alimentar Marinhada, penarado Deixe pra lá e pra cá O penarado é gostoso E deu pra penar Penarado, penarado Penarado, penarado O penarado é gostoso Do que tome, no pra penar Penarada, penarado Penarada de cá Penarada, penarado Penarada de cá O penarado é gostoso Do que tome, no pra penar Come on! Come on! Maria tá peneirando Comem maçãs de mandioca E aí vocês! Comem maçãs de mandioca Quem se casar com Maria Só vai comer tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Tá, tá, tapioca Maria tá peneirando Comem maçãs de mandioca Maria tá peneirando Maria tá peneirando Comem maçãs de mandioca Quem se casar com Maria Eu quero sentir agora a galera comigo Só vai começar e do chão Só vai começar e do chão Tapioca Tá, 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 tapioca Tá, tá, tapioca Peneirar 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 A CIDADE NO BRASIL